Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui na linda cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora, pai, mais um passeio na vinha do nosso pai. É bom ver vocês chegando aqui, a nossa turma de cada dia, de segunda até sexta-feira, focando em Cristo Jesus para iniciar bem o nosso dia, para olhar para Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por ele. Espero que você esteja bem e já pronto para pensar um pouco mais naquilo que Deus tem para você e para mim também hoje. O assunto de hoje, no passeio da vinha, o passeio na vinha de dia 23 de fevereiro de 2021, é orgulho. Orgulho. Orgulho é uma das palavras mais poderosas e negativas que existem no vocabulário humano. É quase impossível medir o estrago que orgulho faz, que já fez. Orgulho realmente mata. É uma coisa extremamente perigosa e o orgulho não combina com Jesus e não combina com a gente que se chama discípulo de Jesus. Jesus. Ainda assim, todos nós temos que travar uma batalha com essa tendência nossa de nos posicionar como sabendo mais, tendo mais, sendo mais e tudo que vem com o problema de orgulho. Deixa eu ler a devocional, depois a gente vai pensar juntos sobre esse assunto muito importante. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando andamos e vivemos na luz, fica claro que o bem que fazemos é feito por intermédio de Deus. O homem nas trevas odeia este fato, pois o orgulho de se achar capaz é o que o mantém nas trevas. Nas trevas, vivemos com a ilusão de que não precisamos de Deus para sermos pessoas dignas e boas. Ao entrarmos na luz, entendemos que não somos capazes de nenhum bem sem a intervenção divina nas nossas vidas. O orgulho não quer aceitar esse veredicto. Jesus foi odiado porque ele é a luz que destrói o orgulho humano. Jesus foi o que um homem deve ser, 24 horas por dia e 7 dias por semana. A presença dele, a presença de Jesus no mundo, causou o fim da ilusão que o homem nas trevas tentava manter. É por esta razão que Jesus foi tão odiado. A luz não permite a ilusão, por isso temos que andar na luz e eliminar todas as nossas ilusões sobre nossa capacidade de fazer o bem por nós mesmos. Jesus disse em João 15, 5, Sem mim nada podeis fazer. Essa palavra diz respeito à luz de Deus, revelando a nossa incapacidade sem a videira. É nessa luz que nós temos que andar todos os dias. Se ainda existe algum orgulho em minha vida, é porque a luz não chegou a este lugar para acabar com as minhas ilusões. O fim das ilusões nas nossas vidas cria uma dor temporária. Mas vale a pena deixar o orgulho morrer, assim como a noite morre perante o sol da manhã. A luz acaba com a ilusão de que sou independente e capaz sem Deus. Ande nessa luz e o mundo vai vê-la atuando na sua vida livremente. Quando você abre a sua Bíblia no início, nas primeiras páginas das Escrituras, você encontra Deus criando a humanidade na pessoa de Adão e nas pessoas de Adão e Eva. E você vê uns dois capítulos onde o orgulho humano não existe. E nesse lugar especial, nesse início do Jardim de Éden, é chamado um paraíso. E o que fez aquele espaço um paraíso é a presença de Deus e a cooperação contínua entre Adão e Eva e o Criador. Eles estavam vivendo cientes que eles não teriam capacidade nenhuma se não fosse a presença e poder de Deus andando junto com eles todo dia. O mentiroso Satanás coloca na mente da Eva, e depois isso passou também para Adão, uma ideia que eles poderiam ser como Deus. Quer dizer, eles não iam precisar tanto de Deus. Ou talvez não iam precisar de nada de Deus. Que eles poderiam ser o que Deus é e fazer o que Deus faz. Jesus, ou Deus, já tinha falado para eles que se comecem da árvore do bem e do mal, árvore do orgulho, você, eu sei, você não sabe, essa árvore que todo mundo conhece muito bem, ia trazer a morte e romper o relacionamento entre o Criador e sua criação humana. orgulho é um inimigo da vida, orgulho é um inimigo da luz, orgulho mata, mata relacionamentos, mata nossa honestidade, cria todo tipo de complexidade que não deveria existir. Para evitar essa questão de orgulho, eu começo o meu dia a falando assim, parece que eu estou desprezando eu mesmo, mas na realidade eu estou falando a pura verdade na luz, a respeito de mim, sem Deus. Eu começo assim, eu não sei, mas ele, Jesus, sabe. Eu não sou, mas ele, Jesus, é. Eu não tenho, mas ele, Jesus, tem. Eu não posso, mas ele pode. Quando eu me coloco nessa postura de dependência, total, perante o meu Criador revelado em Cristo Jesus, eu estou me colocando de volta no Jardim de Éden antes da queda, e dizendo que para mim, ter a presença de Deus, elimina qualquer desejo meu de ser meu próprio Deus. eu fico alegre em ser 100% dependente de Deus e assim eu posso ser quem eu preciso ser. agora o orgulho exatamente o oposto daquilo que acabei de falar. O orgulho fala assim, eu sei, você não sabe, eu sou, você não é, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. isso é morte. Quando essa postura, num casamento, numa amizade, numa igreja, na sociedade, quando uma pessoa diz, eu sou, você não é, eu sei, você não sabe, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode, aquela sociedade está à beira do conflito e da morte. O grande impacto da luz que Cristo é, é que essa luz que Cristo é, que o Pai enviou ao mundo, não é para nos condenar, mas para nos salvar, salvar de nós mesmos. e esse problema que nós temos, querendo ser a fonte, ter tudo, e ser como Deus. Uma coisa que eu vi, muitos anos atrás, me ajudou a compreender o que é pobreza de espírito. Pobreza de espírito, é ligado com a ausência de orgulho. Pobreza de espírito, é um espírito que está totalmente, pronto, de descansar, na presença do Criador, e viver, da presença do Criador, em vez de, criar, meu próprio caminho, minha própria vida. Eu estava na cidade de Lisboa, no lindo país de Portugal, muitos anos atrás, eu estava a beira do rio Tejo, e do rio Tejo, saíram as caravelas. Séculos e séculos atrás, a caravela foi um barco, um navio, que era uma tecnologia nova para aquele tempo. E deu para Portugal um grande avanço de tecnologia, por causa daquela caravela, daquele navio. E quando eu estava vendo, à beira do rio Tejo, aquele lugar que celebra essa fase de Portugal, eu pensei, como teria sido estar dentro desse barco de madeira, de toneladas de madeira, e saindo com o maré para o mar, naquele barco, e preparando para fazer a viagem, entre Lisboa e o Brasil. E uma coisa passou na minha mente, eles iam sair para o mar, e aquele barco, aquele navio, não tinha motor, mas tinha velas. Não tinha como remar, mas tinha velas. E eu pensei, como teria sido, séculos e séculos atrás, aguardando o vento, encher as velas, e começar aquele processo, que ia levar semanas e semanas, para aquele barco que não tem motor, chegar no Brasil. Mas como é que vai chegar? Porque as velas, abrem, e ficam vazias, aguardando o vento, fazer a viagem acontecer. Na espiritualidade, a ausência de orgulho, é como colocar as velas, e confiar naquilo que você não vê, e deixar aquilo que você não vê, levar você onde você quer chegar. Pobreza de espírito, é ausência total, de orgulho humano. começa todo dia, dizendo, eu não tenho motor, eu não sou, ele é, eu não sei, ele sabe, eu não tenho, ele tem, eu não posso, ele pode. Aguarda, nesse silêncio, presta atenção, e você ouverá o som do vento chegando para levar você para ser a pessoa que você precisa ser um dia de cada vez. elimine qualquer ideia na sua mente que diz que você pode ser seu próprio Deus. Aceita o fato que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e depois abrace a verdade, tudo posso naquele que me fortalece. aí sim, vai funcionar. Talvez não seja ainda o paraíso, mas literalmente, é o início do paraíso, aqui entre nós. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, ande na luz.